Ação Espírita do Litoral Norte de São Paulo Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova Que a paz de Jesus esteja convosco Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles O Batuba São Paulo Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras Que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas Desejamos a todos uma ótima palestra Boa noite a todos Sejam bem-vindos à nossa casa Peço por gentileza que vocês desliguem seus celulares Boa noite aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova E aos internautas que nos assistem ao vivo Antes de iniciarmos os trabalhos esta noite daremos alguns avisos Os cursos e a evangelização infantil estão em recesso Voltam a partir da primeira semana de fevereiro Temos também um aviso da equipe de passes Aqueles que estão em tratamento depois do primeiro passe Retornem ao salão em seguida Em silêncio Sem parar para cumprimentar ou falar com alguém nos corredores E deixem seus celulares desligados Para que continuem em sintonia com os espíritos benfeitores Nossas palestras iniciam-se pontualmente às 20 horas E os portões são fechados às 20 e 15 A evangelização infantil ocorre durante as palestras E atende crianças de 4 a 12 anos Mas no momento está em recesso Volta na primeira semana de fevereiro Temos atendimento fraterno Todas as terças e sextas Das 18h às 19h45 A biblioteca e livraria ficam à disposição Todos os dias das 18h às 20h Nossos cursos estão abertos a todos os interessados São eles o Evangelho segundo o Espiritismo O Livro dos Espíritos Livro dos Médiuns E o Livro Céu e Inferno Maiores informações na Secretaria Nossas obras assistenciais Abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua E sua distribuição Distribuição de cestas básicas E a confecção de enxovais de bebês Para gestantes carentes Feitos pelo Grupo Meimei Aceitamos doações de alimentos Para compor a sopa As cestas básicas E também itens de armarinho Para a confecção dos enxovais Nós temos uma lista dos itens Na Secretaria Aqueles que quiserem se associar à nossa casa Ou participar como voluntário Em algum trabalho das obras assistenciais Assim como participar dos cursos Do Clube do Livro Por gentileza também Procurar a Secretaria Aos sábados Nós temos um grupo de psicografia Qual leria a mensagem selecionada Para esta noite O título é Obsessão A parte mais profunda da criatura Quase sempre se reveste De grossa camada de material Semidurável Alimentado por hostes bravias Que depositam em nosso ser O seu ódio destilado Envenenando pouco a pouco A nossa capacidade de reflexão Ao influxo desta sintonia Vamos lentamente perdendo contato Com a realidade dos fatos Plasmando em nossa volta Uma realidade virtual De duração proporcional Ao desequilíbrio reinante Em nossa psicosfera mental Parte então O espírito obsessor Ao direcionamento mental De suas vontades A imiscuir na mente da vítima Todo o seu potencial De influenciação Este processo Chega a perdurar Muitos e muitos anos Indo além do decesso carnal Entretanto Este doloroso intercâmbio Traz em si O refazimento De ambas as partes Pois só assim Os impositivos da lei Se processam Na drenagem das densas emoções O espírito pouco a pouco Retira de si Pesado o fardo E o obsedado Vai ressarcendo Através dos mecanismos Da causa e efeito Débitos pesados Adquiridos outrora No grande palco da vida E na sucessão Das encarnações O grande diretor É nosso excelso pai Que a tudo assiste E a tudo provê O roteiro estabelecido Pelo mestre Nazareno É o plantio seguro Para a colheita generosa Se o espírito Adequo As suas atitudes Gestos E diretrizes Na seara de Jesus É sempre portador De mente sã Trazendo em si próprio O remédio contra a doença Mais flageladora De todos os tempos A obsessão Que assim seja Neste momento Então vamos elevar Nossos pensamentos A Deus Nosso pai A Jesus Nosso mestre guia Pedindo a Jesus Que nos envolva Com a sua luz Para que entremos Em sintonia Com o plano maior Com a espiritualidade Para que possamos Compreender Aos ensinamentos Desta noite E assim Voltemos para os nossos lares Envolvidos De muita paz Muito amor E serenidade E para iniciarmos Os trabalhos Desta noite Vamos fazer a prece Que o mestre Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixeis Cair em tentação Mas livra-nos Senhor De todo o mal Que assim seja Graças a Deus O palestrante Desta noite É a Marina Ferri De Taubaté Com o título Jesus à luz do mundo Seja bem-vinda Boa noite a todos É uma alegria Estamos aqui Vez ou outra A gente consegue aparecer E estar com vocês É sempre um momento Especial para todos nós Nós gostamos muito Destas nossas noites De evangelho E passe É disso que precisamos É isso que a casa espírita Pode oferecer Com a sua maior qualidade E é assim que nós Nos propomos A refletir um pouquinho Esta noite A respeito de Jesus Como a luz do mundo Em muitos momentos Dos relatos bíblicos Nós vemos Jesus Se adjetivando Ora como mestre Embora recusasse o título De bom mestre Porque dizia ele Que bom somente Deus o é Ora como um pastor Quando ele dizia Que no final Haverá um só rebanho Um só pastor E ele era Esse pastor zeloso De todos nós E ora quando ele dizia Eu sou a luz do mundo Para mostrar Que ele tinha Qualidades E que estas qualidades Eram aquelas Exatamente necessárias Para executar Alguma tarefa No livro Boa Nova No capítulo Peregrinação O espírito Humberto de Campos Através de Chico Xavier Dentro desta fala Registra um diálogo Quando um doutor da lei Questiona a Jesus Em Jerusalém Dizendo Galileu Que fazes na cidade? E ele então responde Passo por Jerusalém Para Buscando a fundação Do reino de Deus É interessante nós observarmos Esse diálogo Porque é um enfrentamento De dois grupos Religiosos Nós vemos Jesus E ali como Galileu Quer dizer O homem simples O homem do campo O homem da pesca O homem do cultivo O criador de ovelhas Como este homem Estaria Num ponto máximo Que era Jerusalém O ponto máximo Do intelectualismo Da religião Do templo Dos sacerdotes Da retórica Da filosofia de época Como um homem Daquela condição Se atrevia E era interessante Perceber Que estes grupos Se reconheciam Até pela aparência O Galileu Que era do interior Do território de Israel Ele tinha a barba Fendida De vida ao meio Cabelos fendidos Cabelos da cor do mel A barba da cor do mel A sua túnica Era talar Ela não chegava ao chão Era uma túnica Um pouco acima Do tornozelo Isso identificava A criatura De onde ela vinha E o doutor da lei A túnica Arrastava pelo chão E quanto maior A cauda Dessa túnica Mais importância Essa pessoa tinha O cabelo Era penteado De outra forma Então eles se identificavam Assim Quer dizer Jesus chamou Inicialmente A atenção Daquele doutor da lei Quando o identificou Como uma criatura Do interior Uma criatura Tão menor Que negócio Trazia aquele homem A Jerusalém Qual era a intenção De uma pessoa Se mover do interior Para aquela localidade E Jesus diz ali Passo por Jerusalém Não era o objetivo Final de Jesus Permanecer Junto daquele intelecto Junto daquela nobreza Junto da riqueza Material Ele simplesmente Passo por Jerusalém Passo por tudo isso Que o mundo material Está oferecendo Como ponto mais alto Como a conquista Da criatura Como a nobreza Que é mostrada Eu passo por isso Buscando alguma coisa O reino De Deus A fundação Do reino De Deus Em vários momentos Ele dizia O reino de Deus Está dentro De vós Então Nós vemos Que Jesus Não estava Ocupado Das conquistas Materiais Que o mundo Representado por Jerusalém O ponto alto Do território Pudesse trazer A ele Mas ele passava Pelas condições Materiais Enfrentando Sim Tudo isto Que o mundo Oferece E que às vezes São os nossos Engodos Os nossos Enganos As nossas Dificuldades Ele passava Por aquilo Como todos nós Reencarnados Passamos Pelo mundo Material E tudo Que ele nos Oferece Mas ele tinha Um alvo Além do material O alvo Era a fundação Do reino De Deus No coração Das criaturas Um reino De paz Um reino De alegria Um reino De felicidade Claro Que isso Não agradava Aquelas pessoas Que mantinham As suas vidas Estruturadas Em cima Dos ditames Da materialidade Terrena Daquele que o mundo Convencionava Como o ideal Nós vemos Então Um momento No relato bíblico Do evangelho De João No seu capítulo 8 Quando ele diz Que Jesus Encontrava-se No orto Das oliveiras E os seus Já estavam Encantados Com tudo Que ele trazia Porém Preocupados Com a recepção Que ele teria Naquele local Com a tarefa Que ele queria Executar E Jesus No dia seguinte Desce E vai ao templo Era um sábado E era comum No templo Os pregadores Fazerem As suas pregações Nas varandas Internas Do templo Pequenos grupos Ficava ali um pregador Como quase um professor A ensinar um grupo Outro mais adiante Outro mais adiante Mas os Os sacerdotes E os doutores da lei Do modo geral Não perdiam de vista O que é que estava rolando Com o ensinamento O que é que estavam falando Porque eles não queriam Que comprometessem A lei maior Que era a lei mosaica A quem seguiam E é neste momento Em que Jesus Se encontra Junto de um grupo Ensinando É que Trazem até ele Um grupo de pessoas Chega arrastando Uma mulher E trazem a mulher Para o meio Daquele círculo Onde ele se encontra E diz a ele Que aquela mulher Foi pega em adultério O que ele deveria fazer Era um teste Para Jesus Porque a lei Já dizia Que qualquer mulher Pega em adultério Deveria ser Lapidada Apedrejada Por que eles iam lá Perguntar para Jesus O que fazer E não eram os seus Eram outras criaturas Do povo De Jerusalém Para testá-lo Para ver o que ele diria Se ele ia descumprir A lei mosaica Se ele ia inventar Alguma outra coisa O que é Qual seria O procedimento De Jesus E é interessante Porque Jesus Naquele momento Ele está instruindo Ele está escrevendo Eles dizem Da mulher Que estava adulterando O que fazer com ela Ele não responde Eles insistem Isso é narrativa bíblica No capítulo 8 Do evangelho Então de João Eles insistem E ele simplesmente É aquele momento Em que ele diz Se alguém dentre vós Não tiver pecados Atire a primeira pedra Ele não diz Nem não atire Nem atire A lei Todos sabiam Agora Fazer cumprir A lei Quem é que estava Na qualidade De juiz Para fazer cumprir Aquela lei Executar Aquela lei Aquele que não Tivesse pecado E a narrativa E a narrativa bíblica Diz então Os enganos Os enganos que já cometemos E não cometem o mesmo engano Pecare Vendo Enganar o alvo Atirar num alvo Errado Erramos o alvo Então O pecado Ele diz Vai Não pegue mais Não erre mais O alvo Ele tinha um alvo A fundação Do reino de Deus No coração das criaturas Nós reencarnamos Cada um de nós Trouxe o seu alvo principal Algo que cada um de nós Tem que dar conta Tem que fazer Mas a vida Nos chama Nesse relacionamento E nós acabamos Muitas vezes Distraídos E nos enganando E vamos Nos envolvendo Com outras situações Perdemos o nosso alvo E Jesus diz Então vá E não pegue mais Não erre mais O alvo Agora você já sabe O que deve fazer Não erre mais o alvo Diz o relato Então de João Nesse capítulo 8 Versículo 12 Uma conversa que tem Na sequência desse fato Quando dele se aproxima Um dos doutores da lei E simplesmente Diz a ele Porque acha que ele está Envolvendo as mentes De muitas criaturas E Naquele instante Em que presencia a cena Jesus se volta Para este um E os outros Que estavam a ouvi-lo Dizendo simplesmente assim E outra vez Vos digo Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará Em trevas Mas terá luz A luz Da vida É interessante Porque não é luz Na vida Mas é a luz Da vida Aquela vida Que pulsa Num sentido Mais nobre Terá condição De viver Neste padrão De Luminescência interior Da alma Mesmo estando no mundo Mas ele coloca Esta condição Eu sou A luz do mundo Ele era o exemplo Eu sou a luz do mundo Mas aquele que me segue Não andará Em trevas Então ele colocava Uma condição De seguir Não é apenas Admirar A luz do mundo Não é apenas Olhar para Jesus Como um ícone Da humanidade Como a representação Máxima Do cristianismo Como algo De mistério Não é isto Ele coloca A condição Quem me segue Como vamos seguir Jesus Nesses dias atuais Dois mil anos depois Deste momento Vivido por ele Nós podemos alegar Mas eu não o vejo Ele não está junto De mim Como eu vou seguir O livro dos espíritos A questão 625 Foi perguntado Por Kardec Qual seria O modelo Para seguirmos Afim de nos tornarmos Este homem de bem Criaturas melhores Sermos felizes E os espíritos Responderam Simplesmente Vede Jesus É interessante Porque eles não disseram Somente Jesus Que ficaria algo Muito distante De nós Mas eles dizem Vede Jesus Olhe Preste atenção Observe Veja tudo O que ele deixou Siga os seus passos Vê de Jesus Se você quer Então Ter o modelo E guia Que te conduza A este reino Dos céus E Jesus Dizia isso Naquele instante Eu sou a luz do mundo E aquele que me segue Não andará em trevas Ele terá luz Na vida Ele saberá Seguindo A orientação Do mestre Que é uma orientação Exclusivamente De vivência Na lei do amor Seguindo esta orientação Jamais Estaríamos Em trevas Trevas da ignorância Trevas que nos levam A obsessão Trevas que nos trazem As dores Os martírios Trevas que Da nosso Desconhecimento Das coisas Jamais Estaremos em trevas Se estivermos Neste caminho Nesta trilha Do conhecimento Do amor E da exemplificação Desse amor Por onde passamos Esse era o convite De Jesus Mas aquele Doutor da lei Diz o seguinte A Jesus Tu testificas De ti mesmo E teu testemunho Não é verdadeiro Porque havia um costume Eles seguiam Muitos costumes Muitas regras Eram obrigados A cumprir Tendo as religiões De um modo geral Vão se estabelecendo Regras Dogmas Ritos E as pessoas vão Seguindo e cumprindo Tudo isso Então ele diz De Jesus Que ele mesmo Dava testemunho De si Tu te Testificas Das o testemunho De si Testemunho Que não é verdadeiro Porque na regra Para algo Ser verdadeiro Teria que ter Duas pessoas Como testemunhas Se tivesse Duas pessoas Que testemunhavam A mesma coisa Aquilo era considerado Verdadeiro E só Jesus Falou Só ele diz Naquele instante Que ele era A luz do mundo Esse você está dizendo Mas é só você E isso não é válido Isso é falso Hoje nós diríamos É fake news Jesus estava ali Enganando o povo Mas Jesus Ele fala em seguida É verdadeiro Porque eu sei De onde vim E para onde vou E vocês não sabem De onde eu vim E para onde eu vou É verdadeiro Porque ele sabia Da sua origem Do seu trabalho E de Para onde retornaria Mas nós Que estamos aqui Reencarnados Não sabemos Verdadeiramente Sabemos que viemos De Deus Fomos criados Por Deus Mas sabemos De nossas vidas Anteriores Exatamente Não Às vezes Podemos ter Alguma ideia De uma Ou outra Experiência Muito difícil Mas Dificilmente Nós diríamos Que eu sei De onde eu vim Eu vim lá Do século XIII E quando eu era Isso Aquilo Não temos Esse recurso Não sabemos De onde viemos De que raça De que família Onde já convivemos O que aprendemos E não sabemos Dizer para onde vamos Na próxima jornada Nós podemos saber Sim Nosso destino final A felicidade A luz A plenitude Mas quem diz Para onde nós vamos Para que grupo de criaturas Nós vamos Pertencer Vamos compartilhar A nossa existência Não sabemos E ele diz Eu sei de onde eu vim E eu sei para onde eu vou Vocês não sabem nada O nosso saber É muito limitado E então Naquele diálogo Ele diz É verdadeiro A minha afirmativa Porque eu sei E vocês não sabem E é o pai Quem me enviou E ele diz Mas como você pode dizer Que é o pai Que te enviou Sabendo tratar-se de Deus Se ele não está aqui Para testemunhar Para ser a segunda testemunha Do seu relato Jesus simplesmente Diz a ele assim Quem vê a mim Conhecerá o pai Porque ele era E por isso surgiu o dogma De ele ser o próprio Deus A trindade Mas porque ele dizia Eu e o pai somos um Ele tinha uma conexão Perfeita com o pai Se nós pudéssemos Nosso meio espírita Nós diríamos Jesus é o médium de Deus Na terra Porque através dele É que as verdades divinas Chegavam até nós Através dele As energias divinas Chegavam em maior profusão Até nós Então quando ele diz Eu e o pai somos um Eles estavam em sintonia Perfeita Por isso Quem vê a mim Vê o pai Então somos dois Então meu testemunho é válido E o doutor da lei Não soube o que responder Simplesmente deixou Jesus Já corria naquele instante A ideia Da prisão de Jesus Da crucificação E naquele mesmo dia Nicodemos Aquele mesmo que encontra Jesus À noite Para saber como eu faço Para chegar ao reino de Deus Ao reino dos céus E Jesus diz É preciso nascer de novo E ele não entende Esse nascer de novo Esse mesmo Nicodemos Que começa a ouvir Essas conversas Ele diz Vocês não podem condenar Um homem simplesmente assim Ele tem que ter o direito De ser ouvido Naquele momento O sacerdote diz Mas você também é da Galileia? Porque achava Que estava defendendo alguém Que era da mesma região Hoje Muitas vezes Se vamos defender alguém Capaz de perguntar Mas você é da religião dele? Você frequenta a mesma igreja? Você frequenta o mesmo centro espírita? Como se não pudéssemos ser Diferentes na nossa profissão de fé Na nossa vida E ainda assim defender Aquilo que era uma causa justa Temos a justa medida de todas as coisas Então, diante da nossa fé religiosa A fé que hoje abraçamos E que procura nos Ajudar diante das dificuldades da vida Como Jesus Naquele sermão da montanha Ele acena com a esperança Para o que sofre Para o que chora Para o que sofre injustiça Para o que tem dor Para o que está em aflição Em todos esses momentos Ele vai assinando com a esperança Dizendo Isto não é para sempre Isto tem fim E o fim Será sempre melhor Não é o seu fim Então, popularmente Nós poderíamos dizer Se não acabou bem Não é o fim Os enroscos das nossas vidas Que não terminaram bem Só estão sendo deixados Para a próxima experiência Mas eles vão voltar à cena Se não acabou bem Não acabou O final será sempre Um final feliz E o final feliz Significa paz Se acabar em paz Se pudermos seguir Com alaços de amizade Com simpatia Com alegria Rumos diferentes Mas nos respeitando Ótimo Se deixamos em roscos De melindres De mágoas De rancor De ódio De tristeza Pendentes Vamos ter que retornar Junto Para poder aprender A trabalhar tudo isso Em nossas vidas O convite de Jesus É vá E não faça mais assim Vai Não peques mais O que você fez Até aqui Já foi dura lição Daqui para frente Mude Depois do encontro Com ele Uma vida diferente Uma vida nova Mas as religiões De um modo geral Como filosofias Não trouxeram Todas essas informações De Jesus Ocuparam-se muito mais De construir rituais De construir uma dogmática Que pudesse ser Servir de guia Para aqueles adeptos De estabelecer Regras muito materiais E por conta disso Fizeram sim Muitos fiéis Mas uma fidelidade Condicionada a um comportamento Então nós vemos Como relata Emmanuel Em duas obras Vinha de luz E fonte viva Tem duas páginas Onde ele fala Sobre isso Sobre as religiões O que fizeram conosco A nossa fé religiosa E ele diz assim Há crentes Que se não esquivam Há cultos Comentários levianos Querelas inúteis Ou o baratamento Dos recursos divinos E é verdade Há fiéis De todas as tradições religiosas Que são adeptos ao culto Seja ele como for Ele não falta Ele aceita aquele culto Mas mesmo indo ao culto Ele continua a fazer comentários Levianos sobre as pessoas A língua não cabe na boca A fofoca vem E ele começa a fazer Aqueles comentários Como os homens Fizessem Se a mulher estava adulterando Aí Jesus ora para eles Bom Quem não tiver pecado Atire a primeira pedra Porque eles não teriam Condição de julgar Querelas inúteis Nós vemos no mundo Guerras E a maioria das guerras Do mundo atual Ainda são as guerras religiosas Querelas Coisinhas Que um diz E o outro diz Eu costumo dizer Vá lá no Face E dê uma espiadinha Alguém posta alguma coisa Um elogia Daqui a pouco O outro está descendo A lenha naquela criatura E começa uma briga Uma discussão Para que, gente? É virtual Está lá Mas acaba prejudicando a vida Material das pessoas Muitas vezes Então, essas querelas Inúteis Porque só vão fazer Dificuldades E discussões Doentias Por causa de dó Tem que ser assim Tem que ser assado Pode isso Não pode isso Uma perda de tempo Imensa Que as pessoas veem Essas questões Representam Para esses fiéis Um sacrosanto dever Nós vemos guerras Hoje As jihadis São guerras islâmicas Provocadas pela fé Onde aqueles Homens Que se colocam Em disponibilidade Para a guerra Eles acham Que é um sacrosanto Dever Participar disso Tanto quanto As cruzadas Que já existiram No mundo É um dever Em nome de Deus Quanta coisa Já foi feita Na face da terra Tendo como dever Quer dizer Não entenderam A proposta Verdadeira Há quem admire A glória do Cristo E canta os hinos E exalta Num êxtase Diz Emmanuel Inoperante Só vai para Aquele momento De glorificação De enaltecimento De oração E não faz Nada Da vida Aqui foi feito Um convite Para alimentos Para sopa Para enxoval Foi feito o convite Nós estamos convidados A partilhar Desta ceia Do Senhor Mas quantos Rejeitam o convite Inoperante Não Só ir Ouvir Está bom Eu tomo passe Tomo água Magnetizada Ou fluidificada Como queiram E está tudo certo Não está tudo certo Se nós não colocamos Algo de nós mesmos Na contribuição Para o mundo melhor Não teremos O mundo melhor Que desejamos Ele não é A obrigação De meia dúzia De pessoas Na face da terra Ele é a obrigação Dos mais de Sete bilhões De criaturas Reencarnadas Aqui na terra Fora os Quinze bilhões De desencarnados Que estão Nesse Vai e vem Somos 22 bilhões De almas No planeta E é a obrigação De todo mundo Não é de um Nós precisamos De todo mundo Colaborando Para que esse mundo De regeneração Que queremos Um mundo de paz Que virá Venha efetivamente Por isso Está lá na questão 625 É ele o vosso modelo E guia Vê de Jesus Veja como ele fazia É assim Que nós vamos Conseguir fazer o melhor Emmanuel ainda nos diz Que há quem creia Nas promessas Do senhor Sim Muitos acreditam Sim Eu confio No senhor O senhor Tem poder São expressões Comuns Que nós Temos Muitos Creem sim Mas Esta crença Debaixo de um Fanatismo Religioso E às vezes De tanta Discórdia Porque o senhor Está aqui E não está aí Porque o senhor Está comigo E não está com você Como se nós Fossemos Proprietários Do senhor Jesus Ele é o Cristo Que ilumina A terra O nome De Jesus Que pra nós Foi traduzido Como Jesus Na verdade É Joshua Lá no hebraico Joshua Ben Youssef Jesus Filho de José Porque é assim Que se denominava Mas antes dele Encarnar Os relatos Do antigo testamento Falam que viria Esse espírito Que seria O rei Que viria Com um novo Reinado Que se chamaria Emmanuel El é Deus Emmanuel é Deus Conosco É a luz De Deus Na terra Por isso que ele dizia Eu sou a luz Do mundo O verdadeiro nome dele Lá do antigo testamento Emmanuel Deus Conosco É a presença Do amor de Deus A presença Da grandeza De Deus Junto de nós Há quem defenda Então A revelação De Jesus Sim Ele veio Ele ensinou Mas caímos No sectarismo Caímos Na cegueira Na limitação Um evangelho Que nós vamos decorando Capítulos Versículos Páginas Vírgulas Ponto e vírgula E criamos polêmicas Por essa ou aquela tradução Quando o evangelho É para ser Conhecido Meditado E exemplificado Por isso que Francisco de Assis Dizia Pregue o evangelho Se necessário Use palavras Como é que Francisco Dizia para a gente pregar Com ações Ações no bem Se necessário Para explicar para alguém Use palavras Mas que a vida Seja um contínuo exercitar Do amor A que todos estamos Sujeitos Há quem louve ao Senhor Sim Mas em adoração Improdutiva Muitas criaturas Até se afastaram Do convívio social Para isolamentos Afim de louvar o Senhor Nesse isolamento Jesus precisa de mãos Operosas Deus se manifesta Ao homem Através De outro Homem Ele precisa Nós somos Os co-criadores Os co-laboradores Divinos Todos nós Sem exceção Então A passividade É algo que tem que ser Banido de nós Nós somos ativos Para a vida material Mas somos muito passivos Na vida espiritual Nas atitudes melhoradas E aí o que acontece Conosco Mesmo estando Participando Desta ou daquela religião Deste ou daquele culto E até com assiduidade Cumprindo direitinho Um dia a dor chega Um dia o sofrimento bate Porque dificilmente Alguém vai passar Pela face da terra Sem ter experimentado Qualquer dor Qualquer Desconsolo Qualquer desilusão Isso está fazendo parte Ainda do nível Evolutivo do planeta Todos vamos experimentar A perda de um ente querido Quem na face da terra Não vai experimentar? Claro que vamos Dificuldades no trabalho Dificuldades na família Doenças que chegam De repente Quando a gente nem espera Tudo fazendo parte Dessa nossa Psicosfera terrena A que estamos sujeitos E quando este momento Chega Nos diz Emmanuel Diante dos golpes Do sofrimento Ou dificuldades Esse tipo de crente De fiel De seguidor da religião Precipita-se Em sombrio Desespero E desesperança Não acredito mais em Deus Nem me fale de Jesus De espíritos amigo Muito menos Eu acho que está mais Para o obsessor Do que para qualquer coisa E não acredito Porque Deus não fez O que eu queria De repente O que eu queria Não era o melhor Só que eu não percebia Mas Deus sabe E a gente Muitas vezes Sem esse entendimento Acaba Se desiludindo De todas as criaturas Sentem-se abandonados Sentem-se oprimidos Mostrando insuficiência interna Depressão A doença do nosso século Para religiosos ou não Para crentes e fiéis ou não Muitos Muitos se esbarrando Na depressão É natural Que diante de um momento Mais difícil A gente se deprima Um tanto Deixe a alegria Deixe o entusiasmo Aquilo cai Natural Mas também é natural Que em breve tempo Retorne ao seu ponto De equilíbrio Mas a maioria Das pessoas Hoje Não conseguem Voltar ao seu ponto De equilíbrio Vão se afundando Cada vez mais Jesus disse Aquele que me segue Jamais andará Em trevas Terá luz Na vida A primeira coisa Do depressivo É afastar-se da luz Ele busca Se trancar no escuro Ele não quer ver a luz Ele se afasta Na tristeza Na solidão No desânimo E Jesus garantindo Que Aquele que o seguisse Não permaneceria Dentro deste quadro Nós podemos até cair Nós podemos Num momento mais difícil Tombar Dobrar os joelhos Mas nos levantamos E vamos continuar A nossa existência terrena Porque ainda Precisamos seguir Quando perguntaram Ao Chico Xavier Chico Quando é que a gente sabe Que a nossa missão Aqui na Terra Já acabou Já cheguei no fim Da minha história Ele muito tranquilamente Aquele jeito dele Ah, meu irmão Enquanto estamos aqui Encarnados Não acabou E se estamos aqui Encarnados E eu acredito Que todos Que eu estou vendo Estão tão encarnados Quanto eu mesma Não? Aqueles que eu estou vendo Aqui Se estamos aqui Encarnados É porque a nossa história Não acabou É porque nós ainda Temos muita coisa Para fazer Independente da idade Que cada um esteja O ritmo Que cada um Já possa empreender Na sua caminhada Mas se estamos aqui É porque não Concluímos As nossas tarefas Então se não Concluímos As nossas tarefas Jesus também falou Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai A não ser por mim Se até aqui Não pegamos o caminho Está na hora Porque ainda Estamos aqui Nós ainda Estamos com chance De fazer O melhor Por nós mesmos Por este mundo Que nos recebe Pelas criaturas Que estão conosco Na face da terra Temos toda a chance Do mundo Basta que a gente Preste atenção Sobre isso Emmanuel comenta Então dessas pessoas Que vão caindo Para esses níveis Mais complicados Mesmo aquelas Que diziam ter fé Que diziam seguir Uma religião Esta ou aquela E às vezes Nessa ânsia De equilibrar-se As pessoas vão De um canto Para outro De um canto Para outro Mudando Mudando Chega aqui Se agrada Daqui a pouco Se não Não é bem isso Que eu queria Vou procurar Outro canto Outro jeito De fazer E as pessoas Estão em uma busca Constante Quando O verdadeiro Desassossego Não é nessa busca Externa É na busca Interna Por isso O espiritismo Faz um convite A todos nós Do autoconhecimento Nós temos Que procurar Nos conhecer Olhar Para nós mesmos Chega de olhar Para a casa Do vizinho Está como aquela Historiazinha Do casal Recém-casado Foram morar Numa casinha Que alugaram E todos os dias A esposa Dizia para o marido Nossa Essa nossa vizinha É tão desleixada Tão descuidada Olha a roupa No varal dela Tota amarelada Uma roupa encardida Será que ela não sabe Lavar a roupa E o marido Se cansou De tanto ouvir Todo dia A mesma ladainha E um dia Ela chegou E disse assim Nossa Que beleza Eu acho que ela Aprendeu a lavar a roupa Olha como a roupa dela Está branquinha No varal Linda Uma roupa Muito bem lavada O marido Tranquilamente Não Meu bem É que eu me cansei De você falar Tanto dela E fui olhar O que estava acontecendo Aí que eu percebi Que a janela Da nossa casa Estava imunda De poeira Não era a roupa dela A sujeira Era nossa Ele limpou a sujeira E ela passou A ver a roupa branquinha Nós estamos assim Na nossa vida Muitas vezes Olhando o outro Olhando o outro Esquecendo De tirar a nossa poeira Esquecendo De limpar a nossa vidraça Para que a gente tenha Uma visão mais clara Jesus é a luz do mundo Mas se eu coloco Tanta sujeira Tanta poeira Tanto anteparo Essa luz vai virar Uma lamparina Insignificante Eu preciso Ir me despojando Disto Para ver a grandeza Dessa luz Na minha vida Então temos que pensar Sobre isso O mestre Ele prometeu Claridade Diz Emmanuel A senda Dos que apenas Falam E creem Ele prometeu Claridade Mas Ele Assinou O real compromisso De assistência Contínua Aos discípulos Que o seguem Quando ele diz Eu sou a luz do mundo Ótimo É para todo mundo Ter a luz Mas ele colocou Uma segunda condição O que me segue Não andará em trevas Ter a luz na vida Então a luz Que ele trouxe É para todos Quem seguir Estará melhor Do que aquele Que não segui-lo Portanto Nós temos que parar Pensar e refletir Sobre tudo isto Lembrando Esses ensinamentos E lembrando Que a palavra De Jesus É clara E é incisiva Para todos nós Aquele que me segue Não andará Em trevas Ter a luz Na vida Diz Emmanuel Se te afeito Soaste ao evangelho Não te situes Por fora Do serviço Cristão Procuremos o Senhor Seguindo-lhe Os passos Somente assim Estaremos com o Cristo Recebendo-lhe A excelsa luz Ele tinha Uma tarefa E ele sabia Que ele voltaria Mais próximo do Pai Todos nós Temos nossas tarefas Precisamos dar conta Para darmos Um passinho adiante E nos aproximarmos Mais de Jesus Ele é A luz da vida Quem efetivamente Se dispõe A acompanhá-lo Não encontrará Tempo a gastar Com exames Particularizados De nuvens Negras E espessas Porque sentirá A claridade eterna Dentro de si mesmo Nós não temos Mais tempo A perder Com coisinhas Com confusão Com disque-disque Com bobagens Que não vão levar A caminho nenhum Nós queremos Tranquilidade E fazer o melhor Para nós mesmos Para aqueles que estão Conosco na caminhada É isso É isso É isso o nosso desejo Então Quando fizeres Pois o costumeiro Balanço Da tua fé Repara Com honestidade Imparcial Se estás Falando Apenas do Cristo Ou se procura Segui-lhe os passos No caminho comum Nós temos Que olhar isso Nós temos Que observar isso Por um fato Muito simples E entender Por que é que Jesus disse Que ele era a luz E a falta que essa luz Nos faz Nós sabemos Que o sol Que é a nossa maior Fonte de luz É importantíssimo Para as plantas Porque só com a energia Do sol Com a luz do sol Elas podem fazer A fotossíntese Elas podem elaborar Princípios ativos De que são portadoras Transformando tudo isso Num fluido de vida Não só para elas Mas que elas partilham Conosco Oferecem a nós Um fluido De melhor qualidade Jesus É a luz Do mundo Como esse grande sol E ele vai A sua luz Se reflete Através dos seus Ensinamentos Ensinamentos São trabalhados Pela nossa Inteligência Pela nossa mente A nossa mente Absorve Dessa Luz A luz É Energia Vibrando Energia Condensada Essa é a luz Fótons Pacotes de luz Pacotes de energia Que vão dando Numinessência Isso está vindo Do Cristo Para nossa mente Por isso Dois mil anos A sua mensagem Está aí Intacta Vem para nossa mente Então nós não vamos Fazer fotossíntese Não somos plantinhas Não precisamos Fazer a fotossíntese Mas nós vamos fazer Algo chamado Mentossíntese Num processo Físico Químico Semelhante A fotossíntese Com aquela energia Recebida Do Cristo Nossas mentes Produzem um campo Vibratório Diferente Nossos elétrons Vibram Numa qualidade Diferente Nós Fazemos um Metabolismo Diferente E vamos exudar De nós mesmos Esta condição De uma psicosfera Melhor No planeta Então precisamos Conhecer o evangelho Sim Conhecer as palavras Meditar sobre isso Sobre aquilo Que nos foi trazido Sentir no coração E viver Cada dia Esses ensinos De Jesus Para encerrarmos Queremos só lembrar Uma fala De Chico Xavier Que diz assim Creio Que a importância Do evangelho De Jesus Em nossa evolução Espiritual É semelhante A importância Do sol Na sustentação De nossa vida Física Que Deus Nos abençoe Que a fotossíntese Terrena Seja plena Para os nossos corpos Mas que a Mentossíntese Espiritual Seja tudo Para as nossas almas Deus nos abençoe Muita paz Muita alegria De estarmos juntos Obrigada Marina Por tão bela Reflexão Que Deus te abençoe Bom, neste momento Continuemos em sintonia Com o plano maior Peço que Todos Fechem seus olhos Para entrarmos em sintonia Com o plano maior Agradecemos a Deus Nosso Pai A Jesus Nosso Mestre Guia Aos mentores Desta casa Por mais Essa oportunidade De aprendizado Que possamos voltar Para os nossos lares Repletos de amor Paz Serenidade Vamos, neste momento Vibrar Emanar energias De paz Amor E fraternidade Ao nosso planeta Em especial Aos nossos governantes Que sejam sempre Intuídos Amparados E guiados A fazer o bem Coletivo Vibremos por nossos irmãos Que enfrentam problemas Com as drogas Ou qualquer tipo De De vícios Que possam Se libertar Vibremos por nossos irmãos Que estão enfermos Nos leitos Dos hospitais Que possam ser Amparados E revigorados Vibremos por nossos irmãos Que estão nos presídios Nos asilos Orfanatos Vibremos por nossos irmãos Que vivem nas ruas Que todos sejam amparados E envolvidos Com todo amor Vibremos por esta casa E seus trabalhadores Para que continuem firmes No propósito De servir A Jesus Auxiliando Encarnados E desencarnados Vibremos por nossos familiares Amparando a cada um Com muito amor E serenidade Vibremos por nossos Entes queridos Que já desencarnaram Que continuem Sua caminhada Rumo à luz E pedimos licença Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Dívidas Assim como Nós perdoamos Aos nossos Devedores E não nos deixeis Cair em tentação Mas livra-nos Senhor De todo o mal Que assim seja Graças a Deus Agora continue E não nos deixeis